Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o The Sword, corretor da Triumph Móveis e hoje eu estou nesse condomínio maravilhoso, o La Place, que fica aqui no Cocó, em frente à praça. Excelente condomínio, excelente localização e uma vista impecável. Olha esse condomínio que tem mais de 7 mil metros quadrados de área construída. Dá uma conferida e logo em seguida eu vou mostrar o apartamento decorado pra vocês. Vem comigo! Bom, agora eu estou aqui pra mostrar o apartamento decorado de 130 metros quadrados, vou pedir pra o Juno acompanhar aqui rapidinho. A gente tem essa sala bem ampla, com essa vista na varanda. Antes de falar da vista, primeiramente eu quero falar do tamanho dessa varanda. Olha que varanda espaçosa. Dando ênfase nessa vista maravilhosa do mar. Hoje em dia, está bem escasso de vista aqui no Fortaleza, tem muitos prédios. Então, pra essa região, ainda tem muita coisa pra crescer, então tem muita área aberta pro mar. Ou seja, isso influencia na visibilidade, mas também na ventilação. E comigo que eu quero mostrar pra vocês o resto do apartamento. Vamos lá, aqui pra cozinha. Aqui a gente tem uma cozinha em L, maravilhosa. Você vê um espaço. Logo aqui à direita, a gente tem a dependência de empregada, com banheiro. Uma dependência completa. E agora eu vou mostrar pra vocês as três suítes que a gente tem nesse apartamento incrível. Desse lado, a gente tem um lavabo. Olha como ele está bem decorado. E aqui é a primeira suíte. Essa suíte é a segunda suíte do apartamento. Uma suíte bem ampla, com banheiro ao final. E uma janela que dá acesso à banana. Aqui a gente tem a segunda suíte, do meu lado direito, do lado esquerdo entre vocês. Essa fizeram como se fosse a suíte do homem. Aqui a gente tem um banheiro bem amplo. Olha o tamanho desse banheiro. E olha que coisa linda que fizeram aqui. Agora eu vou trazer vocês pra parte principal do apartamento, que é essa suíte principal, maravilhosa. Com varanda privativa. E eu quero trazer pra vocês a esse closet que foi muito bem projetado. Que dá como um acesso ao banheiro. Olha que corredor maravilhoso. Muito lindo, né? Aqui a gente tem planta de 111 metros quadrados, 116 e 130 metros quadrados. Que é como eu mostrei pra vocês aqui agora no decorado. Eu quero levar vocês pro apartamento vazio pra fazer uma filmagem. Pra vocês conhecerem também como é que ele fica, o apartamento cru. Tá ok? Então, vem comigo. Tchau. 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 Tchau.